As nuvens de fumaça pintam no céu Toda a atmosfera sob o meu chapéu Eu vejo o movimento bem devagar Quero sentir o vento atravessar Toda a fumaça com a do céu A nuvem que passa As nuvens de fumaça pintam no céu Toda a atmosfera sob o meu chapéu Eu vejo o movimento bem devagar Quero sentir o vento atravessar Toda a fumaça voa no céu A nuvem que passa, 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 passa Passa, 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 passa Quero ver anoitecer Viajar com você Eu vejo movimentos bem devagar Quero sentir o vento atravessar As nuvens de fumaça que dão o céu Toda atmosfera sobre o meu chapéu Toda fumaça voa no céu A nuvem que passa, 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 passa Passa, 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 passa Quero ver Adoitecer Viajar Você Eu 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 As nubes de fumaça pintam o céu Toda a atmosfera sobre o meu chapéu Eu vejo o movimento bem devagar Quero sentir o vento atravessar Quero sentir o vento A música A música A música Obrigado.